As eleições do Brasil que ocorreram agora, muito recentemente, essas eleições trouxeram para o cenário político brasileiro uma novidade que não é uma novidade absoluta, mas o alcance foi realmente inédito. É que certamente com segurança no primeiro turno e de igual forma no segundo turno das eleições presidenciais e das eleições para governador no Brasil, o uso nem tanto da mídia como nós pensamos, mas o uso do WhatsApp foi absolutamente decisivo, marcando uma diferença para a qual os partidos políticos tradicionais, mesmo os mais organizados, mesmo os partidos mais à esquerda, que teoricamente possuem uma base social forte e sabem como lidar com esses novos meios de comunicação, mesmo esses partidos ficaram muito atrás do candidato de extrema direita, o Jair Messias Bolsonaro, que literalmente dispôs de um exército de voluntários trabalhando ininterruptamente pelo WhatsApp, difundindo uma quantidade inédita na política brasileira de fake news, das mais variadas, das mais grosseiras, das mais sofisticadas, e isso certamente foi decisivo para o primeiro turno das eleições. No segundo turno houve uma pequena reação, mas ainda assim, no que se refere ao uso do WhatsApp, sem dúvida alguma, no Brasil hoje, a direita está muito à frente da esquerda, o que é uma novidade muito grande, porque geralmente em toda a América Latina, quando nós tratávamos de mobilização social e de mobilização das massas, nós falávamos sempre dos partidos à esquerda. Essa é uma novidade que não é apenas brasileira, e é uma novidade que nós vamos ter que passar a considerar com novos olhos, se nós desejarmos fazer frente a essa onda terrivelmente conservadora que assola o Brasil, mas a América Latina como um todo, com uma importante exceção que é o México. O México teve uma importantíssima vitória do candidato de esquerda, o Andrés Manuel López Obrador, que havia perdido duas eleições em seguida, havia perdido em 2006 para Francisco Calderon, em 2012 para Henrique Peña Nieto, e em 2014 tomou uma decisão corajosa, que foi se afastar do PRD, um partido inicialmente de esquerda, com o qual ele foi prefeito na cidade do México, mas um partido que, como ocorreu com muitos partidos da esquerda latino-americana, terminou por fazer conciliações as mais complexas, conciliações com partidos de direita, conciliações com partidos de centro, e mesmo as práticas do PRD no poder foram práticas que não necessariamente recomendam nenhum partido de esquerda. O López Obrador fundou o movimento, é sintomático que tenha sido o movimento, o Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, e em 2016 o López Obrador concebeu uma estratégia notável, que eu creio que pode ser algo muito importante para a esquerda como toda na América Latina, e não só na América Latina. Assim fez o López Obrador. O López Obrador enfrentou a maior campanha de informação que um político já enfrentou na América Latina nas últimas três ou quatro décadas. Eu acompanhei no México as eleições de 2006, de 2012, a quantidade de fake news, a mídia tradicional, o massacre que o López Obrador sofreu, em 2006 como tchabista, em 2012 como messiânico. Esse mesmo massacre, essa mesma campanha, o López Obrador sofreria de novo em 2018. Em 2016 ele teve uma extraordinária ideia, não sei se vocês sabem, mas o López Obrador, através do Morena, organizou literalmente um exército de voluntários, ele mapeou todas as regiões eleitorais do México, e os exércitos de voluntários do Morena, instruídos pelo López Obrador, eles bateram na porta de seis milhões de domicílios em todas as regiões eleitorais do México. A finalidade era escutar mais do que falar, e era sobretudo apresentar tanto o Morena, o movimento, quanto o candidato López Obrador, mas sobretudo havia uma função pedagógica, que era com o celular na mão, mostrar como funcionam os fake news e como eles são transmitidos, sobretudo pelo WhatsApp. Seis milhões de domicílios visitados em dois anos de campanha diária. Resultado, o López Obrador teve uma vitória consagradora, com aproximadamente 60% dos votos, e dos 32 estados mexicanos, o López Obrador venceu em 31, e pela primeira vez um partido de esquerda no México terá maioria na Câmara e no Senado. Isso é muito importante, porque o que fez o López Obrador é ir além da mídia tradicional, ir além do YouTube, do Vlogger, ir diretamente na casa das pessoas com o celular. Ou seja, o López Obrador talvez tenha sido o primeiro político de esquerda que antecipou a campanha de difamação como uma espécie de campanha pedagógica pelo uso do celular. Isso é muito importante, eu concluo. Eu creio que nós precisamos pensar um novo conceito. A emergência das massas marcou, no cenário político ocidental, mudanças fundamentais. A partir da Revolução Francesa, inicialmente da Revolução Americana, mas sobretudo da Revolução Francesa, em 1789. No século XIX, o surgimento das duas primeiras megalópolis, Paris e Londres. O surgimento das massas urbanas, as revoluções de 1830 e 1848, a Comuna de Paris em 1871. marcou o surgimento das massas do cenário político ocidental, o que levou a uma remodelação radical do sistema político, que passou a ser representativo com uma nova feição e que entrou em crise esse sistema durante as duas guerras. O sistema entrou em crise e permitiu, com a decadência da democracia liberal, o surgimento do nazifascismo. Nós vivemos hoje, hoje, o proponho em uma situação muito semelhante. Porque os anos 20 e os anos 30, o surgimento das massas urbanas e o nazifascismo não teria sido possível sem o rádio e sem o cinema. Hoje, nós precisamos desenvolver o conceito de massas digitais. As massas digitais, sobretudo com os smartphones, representam no plano da política contemporânea um fenômeno muito similar ao que aconteceu entre os anos 18 e 39, entre o período de entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando novas tecnologias de comunicação e a emergência definitiva das massas urbanas levou a um colapso da democracia liberal e, como resposta, um surgimento de movimentos de extrema direita, movimentos nazifascistas. Nós vivemos uma situação muito similar, com o colapso em muitos países do sistema político tradicional e com a emergência do que eu proponho a denominar de massas digitais. Nós precisamos desenvolver, a exemplo do Lopes Obrador, estratégias para saber como agir nesse novo ambiente, no ambiente de massas digitais, no ambiente nem tanto de YouTube ou de mídias alternativas como Mídia Ninja, mas algo muito mais imediato, muito mais íntimo, muito mais privado e, por isso, muito mais difícil de antecipar, que é literalmente o uso do smartphone, o uso do WhatsApp, o uso do Twitter, o uso desse tipo de mensagem de pessoa a pessoa que tem tido um efeito assustador na eleição do Donald Trump, na votação do Brexit e agora no Brasil. Então, creio que reflexivamente pensar no conceito de massas digitais pode ser algo muito importante para antecipar novas eleições de candidatos de extrema direita, como, infelizmente, aconteceu no Brasil.